MÚSICA Meus caros cidadãos e cidadãs, venho hoje perante vós, apesar de um pouco irritado, com a compreensão da paz no coração, e depois de visita ao pulmão do mundo, trazermos uma clássica e velha mensagem de esperança, mas que nunca é de mais recordar, nestes casos de tudo. Todos sabemos o que o pulmão do mundo necessita. Ora, necessita da nossa magna ciência, que ajuda a Terra a limpar o excesso de CO2 produzido por nós, necessita da nossa consciência desperta, necessita do aconchego, da clareza, do foco e da constância no ritmo, da inspiração e da expiração. Contudo, não é destas generalidades que hoje as palavras se deslocaram do hétero para a pineal, da pineal para a traqueia da informação e da traqueia da informação para a língua do poema. Mas sim, da específica questão do consumo do tabaco, em casas de famílias onde habitam e convivem crianças. Assim, eu digo, meus irmãos, abaixo em continência, Sabeis que a minha legítima intenção não é o sermão, mas sim o simples entendimento da lógica e da razão. Não é o julgamento, mas sim a compreensão que me traz para de vós. A pequena compreensão de um fumador de rua de tabaco. Eu sei que ser humano, por vezes, é complexo e difícil, e que cada caso é uma vida valiosa. Mas tomar consciência e o fumar em ambientes fechados, onde crianças brincam à inocência, ao jogo e à vida, pode ser um tiro escuro dado na invisibilidade. Desculpa, ignorância, porque nós não sabemos se a liberdade e o destino dessas crianças ou adultos. Dessas pessoas, implicam adquirir doenças respiratórias graves. Assim e sem demora, porque o tempo é sempre nosso aliado. Aliás, fumemos na rua, lancemos o riso do fundo, onde habitam o nevoeiro, o gelo, a neve, as brumas e o susto, o vento, as tempestades, o torre e o sol, os desertos, as nuvens, as gralhas e os corpos, os navios que voam debaixo do raio. Aí sim, me faz sentido o voo do fumo do cigarro. Aí, e o fumo se consagra ao vento, como a faísca de um raio se consagra à fonte. Aí, e apesar do fumo, todas as matemáticas se unem num todo como a talentosa e entrintada arte e uma teia de aranha. Aí, na beleza furiosa da força do mundo, façamos do cigarro aceso uma escultura abstrata, um fraco tal de fumo, que habitando o ser, o liberta. Quando a bruma dos pequenos traumas voltam à tona, nos habitam o dia ou a noite, e o passado solta os seus rugidos de mar alto. Quando os filmes americanos, a troca, deambulam a cavalo pela cinza do cigarro. E de vez, meus amigos e amigas, erradiquemos a maldita áspera, essa que asfixia as almas, e que sem fogo as condena à cadeia da morte por afugamento. Lanzemos de vez essa maldita parada às torrentes velozes da tempestade. E aí, onde a alquimia dança com o fogo, transformemos a dança do enganador charme da asfixia em verdadeiro ar de tudo. Não apenas aquele que cumpre maratona, mas também o que transpira inspiração para o pulmão do mundo. E já agora, se o destino ousar, fica a dica na coragem. A quem lhe toca deixar o fundo, ou a quem deve dizer não ao excesso de poesia dos cigarros, quando estes se querem exceder no mundo, para além do meio maço de iúdo. Assim, meus caros, me despeço com a esperança e o respeito no peito. Até breve e... Abaixo em continentes! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.